Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um biscoito de chocolate que fica craquelado após assar. Então vamos para os ingredientes. Um biscoitinho super fácil de fazer, que você vai poder estar fazendo aí na sua casa ou você que vende para ter uma renda extra. O que eu vou utilizar para fazer esses biscoitos? Lembrando que eu estou fazendo uma receita bem reduzida, porque eu tenho feito muitas receitas e para não ter excessos de sobra. Mas aí depois você aumente ou duplique, triplique, como você quiser. Tenho aqui então um ovo, 30 gramas de chocolate em pó. Você pode estar utilizando 33% cacau ou 50% cacau, para permanecer a cor mais escura, tá bom? 150 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 30 gramas de manteiga, que eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, não derreti ela completamente, é só um pouquinho para ficar em ponto de pomada, tá bom? 2 gramas de fermento instantâneo, é uma colher de chá, tá pessoal? Rasinha. E baunilha a gosto. Isso é o que eu vou precisar para fazer a massa. E depois que a massa está pronta, eu vou estar utilizando açúcar de confeiteiro, que é depois para estar passando sobre os meus biscoitinhos. Então vamos dar início. Primeira coisa, eu vou colocar o ovo, vou dar uma ligeira batida nele. É um biscoitinho bem fácil de fazer e que fica bem gostoso, gente. Vale muito a pena. Além da aparência, que ele fica lindo, o sabor também é bem gostoso. É aquele biscoito super macio. Coloquei a manteiga, o ovo, vou colocar aqui as 50 gramas de açúcar, que equivale a umas duas colheres e meia de sopa. Eu estou utilizando hoje o chocolate 33% cacau, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. vocês podem estar utilizando 50% ou achocolatado também, como vocês preferirem, tá bom? É que se tem um pouco do cacau, ele vai ficar com a coloração mais escura. Então é isso que fica legal nesse biscoitinho. E aqui vou colocar, então, essência de baunilha. Uma colher de sobremesa, mas aí vocês colocam a gosto, tá, pessoal? Quem gosta do sabor mais acentuado da baunilha, coloca um pouquinho mais. Quem gosta menos, coloca um pouquinho menos. Eu estou colocando uma colher, tá? Misturei bem todos os ingredientes e vou estar, então, colocando o fermento e, aos poucos, a farinha de trigo, tá? Lembrando que a farinha, sempre em uma receita, vão colocando aos poucos, tá? Porque, às vezes, o tamanho do ovo ou mesmo a quantidade de baunilha que você colocar, o grão do trigo, isso pode interferir em algumas gramas. Então, por isso que é bem importante ir colocando aos poucos para não estar errando ou estragando a sua receita. Bati todos os ingredientes e, agora, então, o melhor de tudo, que é colocar a mão na massa. Vou colocar aqui um pouquinho mais da metade da minha farinha e vou estar misturando. Lembrando que, quando a gente trabalha com massa, com manteiga, a gente deve colocar apenas a ponta da mão, a ponta dos dedos, tá? Para não aquecer a manteiga e ela não desandar. Então, aqui, vou colocando um pouquinho mais e vou mexendo. É um biscoitinho super rápido de fazer, pessoal, e ele vai ficar muito gostoso, muito gostoso mesmo. Então, aí, se a sua família for grande, aproveita e faça duas, três receitas, que é tudo de bom. Eu, como faço várias receitas, então, vou fazer menor, porque a gente não vence comer. Então, não podemos desperdiçar. Vou misturando. Aproveito para convidar vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Conheçam nosso trabalho, conheçam nossas receitas, se inscrevam. Não esqueçam de acionar o sininho, que o YouTube vai avisar vocês a cada nova receita. Todos os dias temos uma receita nova. Sempre levando para vocês algo que vocês podem estar fazendo na sua casa, de uma maneira bem simples, bem fácil e que dá certo, pessoal. A gente preza muito por receitas certas. Aqui a massa é bem molinha, tá, pessoal? Porque agora eu vou ter que deixar essa massa descansando na geladeira para ela firmar um pouquinho. Como tem a manteiga, ela amolece. Então, eu vou colocar ela na geladeira por uma meia hora e aí eu volto para moldar os biscoitinhos, ó. Sobrou um pouquinho de farinha. Mas ela é uma massa mole, assim mesmo, tá, pessoal? Ela vai endurecer. Depois eu mostro para vocês. Então, agora eu vou guardar ela, vou limpar a minha mão, tirar o excesso de massa e volto para mostrar para vocês a massa mais firmezinha. Então, aqui, pessoal, meia hora na geladeira e a minha massa firmou. Olha como que ela está bem firmezinha, ó. Até vou botar o dedo aqui para vocês verem, ó. Então, aí você pode até pensar, mas por que que ela não colocou toda a farinha se sobrou uma colher de farinha, nem isso? Porque essa massa, pessoal, não pode ser muito pesada de farinha. Então, cuidam com o ponto. Vocês viram que quando eu parei de misturar, ainda a minha mão estava bem suja, bem pegajosa de farinha. Mas se eu colocasse toda a farinha, ela ia ficar uma massa muito dura. Então, aqui, agora, com a ajuda de uma colher, você vai pegando pequenas porções e vai fazendo bolinhas, como se fosse um docinho, um brigadeiro, tá? Feito isso, vamos passar aqui no açúcar de confeiteiro. Passar no açúcar. Tenho aqui uma assadeira já untada, que eu sempre unto as minhas assadeiras com banha de porco, que aí, depois, ela, quando vai para o forno, ela não queima. E vou fazendo isso e vou colocando uma bolinha do lado da outra. Procuram fazer do mesmo tamanho, por isso, pegam a colher para medir, que aí, depois, vai ficar um resultado mais uniforme, vai ficar melhor os seus biscoitinhos. Então, vou fazendo as bolinhas e vou passando no açúcar. Já, já, mostro para vocês todas elas prontas. Neste momento, o meu forno já está ligado para aquecer, tá? 180 graus. Que aí, eu termino aqui e já levo elas para assar. Bem rapidinho. E logo, logo, vocês vão ver os biscoitinhos prontinhos. Então, aqui, os meus biscoitinhos de chocolate prontos, moldados. E agora, que o meu forno já está aquecido, vou levar eles para assar. Mostro quando estiver pronto. E olha, gente, que coisa mais linda os nossos biscoitinhos de chocolate. É uma obra de arte, não é? Eu até me arrependi de ter feito um pouquinho a receita. Mas, olha que maravilha. Logo, logo, vou tirar para mostrar para vocês. E agora, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nossos biscoitinhos já estão assados. Olha, bem assadinho. Por igual, ele está quente. Acabei de retirar do forno. Então, é interessante colocar em cima de uma grade. E aí, ele não vai suar a parte de baixo. Então, vou retirando e vou colocando aqui. Um do ladinho do outro, até ele esfriar. Após esfriar, eu vou guardar ele em um pote bem fechado ou num vidro, se vocês preferirem. E olha que lindo que ficou esses biscoitos, pessoal. Eles craquelaram, ficaram divinos. Então, é mais uma receita que eu estou dividindo com vocês. Para você que vende, para você que precisa de um ganho extra. Ou mesmo para fazer para a sua família. Então, olha, assadinho por igual. Eles demoraram 15 minutos para assar, pessoal. Demora um pouquinho mais de tempo. Só com a parte inferior do forno ligada, tá? Eu não liguei a superior, para não escurecer o açúcar. Então, por isso que demora um pouquinho mais, tá? Então, agora eu vou esperar ele esfriar. E depois eu vou quebrar um para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal. Nossos biscoitos já esfriaram. E conforme eu prometi, vou quebrar um para mostrar para vocês. Ele fica um biscoito super macio, ó, pessoal. Pode ver que conforme eu apertei, ele foi quebrando para o lado, tá? Então, ele fica macio mesmo. Olha essa textura, pessoal. Sem falar na aparência dele. Então, para você que faz para vender. Ou mesmo para presentear. Olha que linda opção que eu dei para vocês hoje. Então, essa era a minha receita de hoje. Mantenham esses biscoitinhos bem armazenados, agora que esfriou. Para que ele não fique murcho. Ele não pode amolecer. Ele tem que manter essa crocância e a maciez, tá bom? Então, por hoje era isso. Agora, mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Conhecer nosso trabalho. E lá vocês vão encontrar muitas receitas. Tudo receita simples, fácil. Tento explicar o mais explicado possível. Para que você possa fazer sem terero. Prezo muito por postar receitas que eu sei que vai dar certo. Porém, para isso, você deve seguir a minha receita, o meu vídeo e o passo a passo. Às vezes, não adianta querer substituir um ingrediente por outro. E querer que o resultado final seja o mesmo. Porque não vai ser. Então, convido vocês a fazerem parte do nosso canal. Nos acompanhar. Se inscrevam. É gratuito. E todos os dias vocês terão uma nova receita. Convido vocês para acompanhar a nossa página também. Que tem o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. É só nos seguir. Sem custo nenhum. Temos o grupo também. Que é Receitas do Dia a Dia. Sobrevivência e Terapia. E lá vocês vão poder postar as receitas de vocês. Tirar todas as dúvidas. E além de sempre ter boas receitas que todas as pessoas têm postado. Agradeço imensamente a cada um de vocês que nos acompanha. Logo estarei com mais receitas para vocês. Todos os dias, uma nova dica. Ficam com Deus e até a próxima. Ficam com Deus e até a próxima.